Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 23 de outubro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, meio-dia lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou gravando o vídeo um pouco mais cedo porque me comunicaram que a light vai cortar a luz aqui onde eu moro, então vou ficar sem luz daqui a pouquinho aqui, então estou gravando cedinho para ter vídeo aqui da Ucrânia. Enfim, houve um ataque com drones dos russos contra os ucranianos de ontem para hoje, 80 drones-shahid, mas mais uma vez sem nenhum grande efeito. De qualquer forma, os ucranianos mantiveram aqui a linha de frente, nenhuma mudança na linha de frente também. Do ponto de vista diplomático, se destaca a questão da reunião dos BRICS, que aconteceu ontem lá em Kazan, na Rússia. O clubinho das ditaduras fracassadas se reuniu lá em Kazan para tentar ajudar a Rússia. Não vai sair nada disso daí, mas eu tenho que fazer um elogio ao governo Lula. O Lula barrou a entrada da Venezuela e da Nicarágua. Eu fico imaginando o quanto que os Estados Unidos não teve que pressionar o Lula para ele barrar os dois amiguinhos dele no BRICS, né? Mas o fato é que não deixa de ser uma medida correta. Parabéns ao governo Lula por ter barrado a entrada desses dois países, porque a evita que eles entrem nessa armadilha. Agora está na hora do Brasil sair dessa armadilha. Clubinho de ditadores fracassados não dá futuro para ninguém. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga. A pauta do Peter é muito longa e várias outras pessoas. Obrigado a todos que sugeriram notícias lá no nosso site, no www.revolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ucranianos foram vítima de 81 drones charridos de ontem para hoje. Está aqui a figurinha publicada pelos ucranianos. Aqui não tem a tradução em inglês ainda, porque o Noel Repórter não traduziu ainda. Mas está escrito aqui. Foram 81 drones, dos quais 57 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e outros 15 foram derrubados por mecanismos de guerra eletrônica. Então, ou seja, isso dá um total de... Deixa eu ver aqui... 72 drones derrubados pelos ucranianos. Ou seja, ainda teve aí uns 10 que caíram... Menos de 10, né? Que caíram na Ucrânia, mas não teve nenhum dano significativo disso daí, né? Hoje só teve drones, não teve mísseis, né? Na linha de frente, continuam as batalhas ali na região de Pokrovsk. Aqui a 15ª Brigada Ucraniana Karadag realmente fez uma diferença enorme. Os russos nunca mais conseguiram avançar ali na região de Pokrovsk, né? E está aqui eles eliminando o pessoal nos arredores de Selidov, ali das tentativas russas de avançar ali na região, né? Em Kursk, continua também muita força dos russos para avançar ali em Kursk, mas também sem muito sucesso e com grande perda de pessoal, tá? Aqui está o terceiro pelotão da 4ª Companhia da 155ª Brigada Russa. Lembra? A 155 são os marines russos, né? É uma brigada considerada de elite. E segundo, dizem os familiares, esse pelotão inteiro aqui foi destruído perto de Sudja, né? Na direção de Sudja ali, ó. Brigada 155, 3º Batalhão, 4ª Companhia, 3º Pelotão. O dia 16 se tornou um dia na vida e tal. Lembra essas faces? Eles são heróis que impediram o ataque dos ucranianos no vilarejo de Sudja. Todos eles deram sua vida e coisa e tal, inclusive meu marido e enfim. Estão todos muito orgulhosos aqui. A boa notícia é que esse monte de russos já virou fertilizante ali na região, né? Excelente notícia isso. E não é só eles, não, tá? Mais um monte de outros russos aqui. O pessoal tá reclamando que algumas brigadas russas, algumas unidades se tornaram verdadeiras unidades de suicídio, né? Então, por exemplo, vários russos foram transferidos por uma brigada que tem em Luhansk que você vai pra lá e você some. Não existe mais. Acaba totalmente, né? Provavelmente é o pessoal que tá indo ali na direção de Kupiansk, naquela região ali de Pichane, né? Que os russos querem porque querem tomar ali Pichane. Não vão conseguir, mas estão tentando avançar ali em direção ao Rio Skil, né? A gente tem falado isso. Esse pessoal todo aqui são russos que foram transferidos pra essa unidade e desaparecem em massa depois de apenas alguns dias. Ninguém sabe o que acontece com eles. Mas a unidade não dá nenhum resultado, não fala nada, né? Aqui, ó. O inimigo, no caso aqui os russos, né? O Luhano é ucraniano, né? Os inimigos têm ordem pra ir até o Rio Skil sem contar perdas. Continuar as batalhas 24 por 7, né? A gente tá falando justamente dessa região aqui em Kupiansk. Kupiansk tá aqui. O Rio Skil é esse rio aqui, ó. Que foi justamente liberado na época da ofensiva ucraniana em Kharkiv. E aqui a gente vê os... Kruglia Alkivka, né? Foi a cidade que os russos chegaram a tomar, depois os ucranianos tiraram de novo. E os russos querem chegar aqui no Rio Skil a qualquer custo. Eles estão perto, tá? Não estão longe, não. Mas nessas tentativas de avançar por aqui, eles têm perdido uma grande quantidade de pessoas aqui. É justamente o caso desse pessoal aqui. Isso é em Luhansk, né? Enfim, virou esse sumidouro de soldados russos ali na região. Não tem nenhuma novidade aqui nos mapas do Pulevolan. Aqui em Toretsk, nenhuma mudança. Aqui em Pokrovsk, nenhuma mudança. Também em Kurahov, nenhuma mudança por aqui. E da mesma forma aqui em Vuledar, um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo, né? Em Kursk, como a gente viu, os ucranianos fizeram uma contra-ofensiva aqui, conseguiram avançar um pouquinho em Kursk. Então, boa notícia isso, né? A ofensiva russa aqui foi contida na região aqui de Kursk, né? No território russo de Kursk. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre ataque de drones ucranianos contra destilarias na Rússia. A gente falou sobre isso ontem. Essas destilarias também produzem, também fazem coisas que são usadas pelos militares russos. Então, não é só destilaria de vodka, é também sobre isso. Eles falam um pouco também sobre as tropas norte-coreanas, que devem estar entrando em combate por esses dias, tá? Segundo informações aqui, mas não tem nenhuma grande novidade aqui, a gente já está sabendo disso, né? Bom, a gente tem mais uma avaliação aqui do Liu Ano sobre a quantidade de tanques russos, né? E o que ele coloca aqui pra gente é que, basicamente, acabou os T-80 russos, que eram os principais tanques usados pelo exército russo nessa invasão. Os T-72, eles têm muita quantidade, mas são tanques muito antigos. Os T-90 são melhores, mas eles têm pouca quantidade deles e não conseguem produzir muito. Os T-80 é que são a espinha dorsal da força russa, né? O que ele chama aqui de workhorse, o cavalo de força das forças russas nessa guerra, porque eles são tanques simples de operar, os russos conseguem operar facilmente, fácil de fazer manutenção e coisa e tal. Só que, segundo eles estão dizendo aqui, já foram destruídos quase todos. Os russos têm menos de 90% desses tanques e eles não conseguem mais produzir esse tipo de tanque, né? Então, tem aqui as avaliações de armazenamento de tanques e coisa e tal, e ele vê isso como mais uma indicação de que a Rússia está chegando num ponto de inflexão nessa guerra. Ou seja, muito provavelmente os russos não vão conseguir manter o ritmo de guerra por mais muito tempo, de tentativa de avanço por mais muito tempo. A gente já vê que eles não conseguem avançar, mas eles ainda estão indo com muita tentativa, né? Estão botando muitos blindados, muito pessoal e coisa e tal para tentar avançar alguma coisa. Em breve, nem isso vão conseguir fazer, né? E aí, justamente, entra aqui o que fala o Tatarigami, dizendo que a Ucrânia está muito provavelmente chegando nos estágios finais da fase ativa da guerra, né? Então, ele está falando aqui, justamente, ele parte de um discurso que o Budanov fez na Conferência de Alta, justamente com algumas coisas bem interessantes, né? Falando, inclusive, sobre a questão da falta de tanques russos, a diminuição dos tanques russos. Os russos, sim, estão tentando produzir tanques para repor as perdas na guerra, mas não conseguem produzir em número suficiente. E não é só tanque, também obuses e outras peças de artilharia, outras peças bélicas, eles não conseguem produzir. E, uma coisa que ele fala aqui, que é uma boa notícia para os russos, né? E tudo são más notícias para os russos. Os mísseis Skander, os russos, têm conseguido produzir de forma significativa. Então, isso é um problema para a Ucrânia, né? Então, segundo eles estão colocando aqui, a Rússia já esperava estar fazendo negociações, já esperava estar forçando negociações com a Ucrânia, só que o que está impedindo a Rússia de buscar negociações de forma mais ativa? Justamente a questão de Kursk. O Putin não quer negociar numa posição de fraqueza com o território russo invadido. Olha a importância da Ucrânia ter invadido Kursk. No final das contas, o grande objetivo do Zelensky ao invadir Kursk foi justamente obrigar a Rússia a continuar lutando, né? Até a última força. Por quê? Porque o plano do Putin era aquele que eu já falei para vocês. Eles estão avançando ali, avançaram pra caramba, aí ia querer parar para a negociação. Ia querer forçar o Ocidente a negociar e coisa e tal. E certamente haveria uma pressão do Ocidente para negociações, para que a Ucrânia sentasse na mesa de negociação com alguma coisa, mantendo a ocupação russa no território ucraniano. Com a invasão de Kursk, o Zelensky tira essa possibilidade do Putin e com isso eles são obrigados a continuar nisso daí, pelo menos enquanto não conseguem tirar os ucranianos de lá. E com isso se enfraquecem cada vez mais, né? Então ele está prevendo aqui, segundo o Buda 9, o colapso das forças russas no ano que vem, em 2025. Eu não descarto isso daí. Eu achei até que esse ano já seria alguma coisa assim. A economia russa já está muito ruim. Mas esse ano realmente está chegando no fim e aparentemente os caras ainda estão sobrevivendo. O Buda 9 sabe mais do que eu, não é novidade nenhuma, né? Então, essa é a previsão. Além disso, ele tem colocado também a capacidade, o aumento da capacidade ucraniana de causar danos nos russos, né? Isso daqui é um gráfico dos ataques ucranianos contra instalações russas ao longo dessa guerra. Então, se você reparar, no início aqui, né? Teve ataques ucranianos também contra instalações russas aqui. Teve um monte de ataques aqui. Mas se você reparar aqui, a partir de 2024, esses ataques ficaram muito mais comuns e muito mais intensos, né? Justamente por conta da melhoria da capacidade ucraniana com drones de longo alcance e coisa e tal. Então, ou seja, essa guerra está chegando num ponto de inflexão. A Rússia está cada vez mais fraca, a Ucrânia está se fortalecendo nisso daqui. Eles imaginam que em algum momento vai entrar na fase de negociação essa história e a Ucrânia vai entrar nessa negociação num ponto melhor para conseguir negociar essa guerra, né? Para conseguir os pontos que a Ucrânia não abre mão, que é justamente a fronteira de 91. Não tem como negociar esse aspecto. A Rússia tem que sair da Ucrânia, né? Bom, isso aqui é uma piada, tá, gente? Esse daqui é a foto do comandante das tropas norte-coreanas que vazou. É uma piada do pessoal. É lógico que eles estão sugerindo que isso aqui é o Prigogin, né? Que o Prigogin está vivo e que ele que está comandando as tropas norte-coreanas aqui botaram até uma coisa do grupo Wagner aqui. Mas é brincadeira, não é esse cara não, tá, gente? Bom, a grande preocupação com relação a tropas norte-coreanas, o pessoal da Coreia do Sul falou que teme que a Rússia transfira tecnologia de armas nucleares para a Coreia do Norte em troca de pessoas e mísseis, né? É a mesma preocupação que o pessoal tinha com o Irã. A Rússia está quebrada, não tem muito dinheiro, não. Mas o que eles podem dar para convencer a Coreia do Norte e o Irã a dar armas para a Rússia? O Irã, eu acho que o pessoal conseguiu evitar justamente porque o Irã está envolvido na guerra de Israel, está com medo de fornecer muitas armas para a Rússia e ficar sem. A Coreia do Norte, como está mais tranquila lá a guerra da Coreia, o pessoal não tem visto esse problema. E o grande temor de todo mundo é que a Rússia forneça informações e bombas e armas nucleares mais avançadas para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já tem bomba atômica, a gente sabe disso, já fez testes e coisa e tal. Só que ainda é uma bomba muito aquém da capacidade russa. Os russos têm bombas muito mais avançadas que isso. É algo bastante preocupante. Isso está preocupando tanto a Coreia do Sul, que o pessoal está colocando aqui, isso aqui é um aviso da Coreia do Sul, exigindo a retirada imediata das tropas da Coreia do Norte, coisa e tal. E a cooperação ilegal entre a Coreia do Norte e a Rússia continuar. A Coreia do Sul não irá ficar parada, irá responder em colaboração com a comunidade internacional, disse o presidente da Coreia do Sul. Segundo algumas informações, a Coreia do Sul está considerando mandar pessoal para a Ucrânia. Ou seja, provavelmente não vai ser para a linha de frente, mas vai mandar pessoal para a Ucrânia, o que é sempre uma coisa positiva. Mais pessoal sul-coreano na Ucrânia pode liberar mais tropas ucranianas para a linha de frente, pode permitir treinamento de tropas ucranianas na retaguarda, é sempre uma dificuldade treinar novas tropas. Então, é uma coisa que seria excelente a presença de tropas sul-coreanas. Agora, repara o que está acontecendo aqui, a gente está ficando mais próximo de uma guerra global. Começa a haver agora a Coreia do Norte na Rússia. E por que a gente está chegando perto dessa terceira guerra mundial? Porque o Ocidente se recusou a mandar armas para a Ucrânia. Podia ter armado a Ucrânia, podia ter resolvido esse problema rápido, ficou nesse negócio de não, não vamos escalonar o governo Biden, o governo fraco, não quis tomar uma posição decisiva com relação a isso, acabou gerando isso daqui, estamos mais perto de uma terceira guerra mundial, para quem não percebe. Está a Coreia do Norte com a Rússia, a Coreia do Sul com a Ucrânia. E não só a Coreia do Sul, tá? De acordo com a revista Político, a Europa está falando de novo sobre enviar tropas para a Ucrânia devido à presença de soldados da Coreia do Norte no front. O primeiro-ministro da Lituânia e outros presidentes têm conversado sobre esse assunto. Vocês lembram, algum tempo atrás o Macron já falou sobre isso, na época o pessoal achou melhor não, eu não sei o que lá, deixa pra lá, mas agora eles estão vendo esse problema. Quanto mais tempo você deixar a Rússia ficar brincando ali na Ucrânia, maior é a chance disso acabar resultando numa terceira guerra mundial. Então é muito importante sim que a Europa coloque tropas. De novo, não precisa ser tropa na linha de frente, bota tropas na retaguarda para fazer a patrulha na retaguarda que libera as tropas ucranianas para irem para a linha de frente. Além disso, as tropas da OTAN podem fazer treinamento, podem fazer manutenção de armas, podem fazer um monte de coisa. É lógico, isso não é sem risco. Você está numa retaguarda, numa guerra, você ainda pode ser atingido por um míssil, por uma bomba, não é uma coisa que não tenha nenhum risco, mas é um risco baixo em relação ao pessoal que está na linha de frente. O secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, estão conversando sobre isso. Eles não confirmaram ainda a informação sobre essa possível participação das tropas norte-coreanas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, a gente falou ontem sobre 35 bilhões de dólares que estão sendo enviados para a Ucrânia com base nos ativos russos congelados e a Europa planeja mandar mais 18 bilhões de euros nessa cooperação com o Kyiv. Excelente notícia isso. É o dinheiro congelado russo. A Europa empresta para a Ucrânia esse dinheiro com base nesses ativos congelados. Se a Ucrânia não pagar, o dinheiro russo é usado para bancar isso daí. Tomara que a Ucrânia não pague mesmo. Bom, uma coisa muito triste, o Tim Pool decidiu encerrar o show dele no YouTube. Ele ficou muito queimado com aquela descoberta da influência russa. Eu já tinha parado de assistir o Tim Pool há muito tempo. Para quem não sabe, o Tim Pool foi a minha inspiração. Eu comecei a fazer os meus canais aqui justamente seguindo o modelo do Tim Pool em que ele lê a notícia e conversa sobre a notícia e coisa e tal. Gostava muito do conteúdo dele, mas ele começou a ficar totalmente russete há um tempo atrás, a criticar a Ucrânia e não sei o que lá. Muito estranho realmente a posição dele. E depois, vocês lembram, ele foi pego naquele escândalo na Tenet Media. Então, a Tenet Media era aquela empresa de mídia ligada aos russos que estava pagando uma fortuna para o Tim Pool e para outros influenciadores também e coisa e tal. E é aquele negócio, ele está reclamando que parece que ele não precisa disso, que ele está tendo muito trabalho e que não está rendendo o suficiente, que os canais... Ou seja, o problema todo é esse. A queda de credibilidade é muito grande nesse caso. esse pessoal todo que ainda fica lambendo o saco do Putin aqui no Brasil, um monte de canais por aí que ficam ainda lambendo o Putin por aí. Presta atenção no Tim Pool, o que eu falo pro pessoal, o Tim Pool está reclamando, não que os vídeos dele não são mais sugeridos, não, não é isso. Eu, por exemplo, parei de assistir os vídeos do Tim Pool por conta de russetagem, antes mesmo de descobrirem esse negócio todo. Depois que ficou explícito que ele estava recebendo o dinheiro dos russos, eu imagino que mais gente ainda começou a perceber que o cara está fazendo merda, né? É aquilo que eu falo pra vocês, o pessoal tem essa ideia de que a Rússia tem uma capacidade grande de influenciar coisas, influenciar isso, não tem não, tá? Eles já tiveram mais no passado quando eles compravam grandes mídias de televisão, isso era muito mais efetivo. Na internet é muito difícil, você tem sempre múltiplas opiniões na internet, então a pessoa acaba se queimando quando acontece esse negócio de receber dinheiro. Pode ser bom no primeiro momento, mas depois, meu amigo, você se ferra porque ninguém mais tem credibilidade, ninguém mais acredita no seu canal, na sua informação, né? Então, é uma pena, fico com pena do tipo, o programa dele é um programa legal, era um programa bacana, pelo menos na época que eu assistia, depois que ele começou com russetagem, já eu já parei há muito tempo, já. Enfim, parece que ele está encerrando o programa dele lá nos Estados Unidos, né? É uma pena. E fica de aviso aí para os outros, né? Bom, o BRICS desafia a ordem internacional não estabelecida pelo G7. Eu acho tão engraçado isso, gente. BRICS, ou podia ser chamado de clubinho das ditaduras fracassadas, né? Porque só tem ditadura e só tem gente fracassada, governo fracassado. A Rússia, para início de conversa, é quem mais está puxando essa coisa. Por quê? Porque a Rússia está chateada que os Estados Unidos excluíram a Rússia do sistema financeiro internacional, a Rússia está tendo um monte de problemas por conta disso, e aí querem esse negócio de outras moedas e coisa e tal. E vamos combinar, o dólar é uma excelente moeda, no final das contas, para o Brasil não tem interesse nenhum em mudar o dólar. Para a China não tem interesse nenhum em mudar o dólar. É só a Rússia que está chateada com essa história que está forçando essa barra, né? Não porque o sistema multipolar... Olha como é que o pessoal fala a mesma propaganda do Putin de forma, assim, uma cara de pau, como se fosse uma coisa positiva, né? Eu já falei, olha só, eu acho que seria melhor se o mundo tivesse realmente várias potências, se não tivesse uma potência única, hegemônica, como é os Estados Unidos hoje, acho que seria melhor. Mas outras potências têm que ser países igualmente livres e democráticos como os Estados Unidos, não ditaduras. Ninguém quer polo ditadura, múltiplos polos de ditadura no mundo. China, Rússia, não sei o que lá, para com isso. Ninguém ganha nada com isso, só se perde com esse tipo de coisa, né? Então, não, BRICS é uma idiotice que o Brasil já devia ter pulado fora há muito tempo, né? Ainda fica o pessoal aqui, em reunião com o Dilma na cúpula do BRICS, Putin sugere abandonar o dólar no comércio internacional. Mas, amigo, vocês podem abandonar o dólar a hora que você quiser, ninguém é obrigado a comprar coisa em dólar, não, é o que eu sempre falo, esse pessoal fica com essa ideia de que há uma obrigação de comprar dólar, de comprar em dólar. Não, as pessoas usam o dólar porque é uma boa moeda. Vão usar o quê? O rublo, que é comandado por um ditador totalmente opaco, ninguém sabe o valor de verdade da moeda, cheio de maquinação nos números lá na Rússia. Lógico que não, ninguém tem coragem. O Yuan, acho que vão usar o Yuan, que da mesma forma é gerido por um ditador lá na China, que está cheio de notícias sobre índices fraudados na China e coisa e tal. Vai usar o real? com o Lula torrando dinheiro como se não houvesse amanhã aqui no Brasil, quebrando o país completamente com a desgastação dele aí, gastando dinheiro com os amigos, comprando vários aviões para agradar a Janja aí. Vai usar o real? Porra, não vai. O problema é esse, cara. Pode usar a moeda que quiser. O único medo que eu tenho aqui, e que isso parece que é um medo real, eu falei sobre isso num vídeo lá no Ancapsule, é o BRICS resolver adotar o Bitcoin. Isso para o Bitcoin seria muito bom, eu vejo até para o libertarianismo, seria muito bom, porque seria uma moeda independente de estados, mas eu duvido que os BRICS acabem optando pelo Bitcoin, porque justamente seria uma moeda que eles não controlam também. A grande vantagem do Bitcoin é essa. É verdade, os Estados Unidos não controlam, mas os BRICS também não controlam, a Rússia não controla, a China não controla. Então, vamos ver o que vai acontecer disso daí. É o único temor que eu tenho. Enquanto eles estiverem discutindo usar real, yuan, rublo, essas moedas de merda aí, não estou nem aí, pode ficar falando, vou ficar mais uma vez discutindo eternamente aí no clubinho das ditaduras fracassadas. Bom, por falar em clubinho de ditaduras fracassadas, não podia faltar o Guterres, o português viado lá que fica lá fazendo merda lá na ONU, e agora foi lá, lógico, chupar o Putin. Evidentemente que ele iria. O cara, como se não bastasse as patacadas todas que ele fala na Guerra de Israel, ainda está também aqui do lado dos russos nessa guerra. É óbvio que está. A ONU já mostrou que não serve para nada. O grande objetivo da ONU era impedir uma nova guerra na Europa. E olha o que está acontecendo. Já estamos terminando o terceiro ano de guerra. Vamos para o quarto ano de guerra na Europa. E a ONU faz o quê? Bolota. Fica criticando Israel, fica criticando não sei o que lá, sem fazer nada de útil. A ONU tem que acabar, tem que encerrar, fechar aquilo, vende os móveis. Bom, teve um monte de gente lá, o Erdogan está lá, o cara da Índia está lá, o cara da China está lá, foi um monte de gente lá para o encontro dos BRICS. Cerca de 30 países mandaram representantes. Felizmente, o Lula escorregou no banheiro. A história é mal contada para caramba essa história. Eu vou te falar uma coisa. Mas olha só, quem foi também foi o Maduro. O Maduro saiu da Venezuela e foi lá para a Rússia, num avião da conviança. podia falhar esse avião na volta, ele tem que posar em algum lugar, porque se ele posar em algum lugar ele vai ser preso, o Maduro, né? Enfim, podia dar problema nesse avião aí na volta, mas ele está lá em Moscou e muita gente está achando que ele não volta, porque vocês sabem que recentemente ele demitiu um ministro de Estado na Venezuela e prendeu um ministro de Estado na Venezuela e vários generais do exército. A coisa não está boa, não, é aquilo que eu falo para vocês. Ditaduras parecem muito fortes, muito rígidas e coisas e tal, mas são um castelo de cartas. Quando o líder fica fraco e o Maduro está fraco, todo mundo sabe que ele não ganhou a eleição, o pessoal, não é que o povo vai derrubar a ditadura, o povo não consegue nada, coitado do povo da Venezuela, mas as pessoas que estão no governo debaixo do líder começam a alvejar o posto principal da brincadeira, né? E aí, ou seja, esse é o problema do Maduro, será que ele vai voltar para a Venezuela? Se voltar, tomara que o avião de defeito ele tenha que posar em algum lugar para prenderem ele lá. Seria lindo isso, né? E, bom, o Brasil vetou a Venezuela e Nicarágua no BRICS depois das brigas do Lula com o Maduro e com o Daniel Ortega, né? Parabéns ao Lula, tem que reconhecer que o cara tomou uma decisão correta com isso daqui. Eu fico com a impressão de que ele foi forçado por isso pelos Estados Unidos. Tenho essa nítida impressão nesse caso. Se deixasse o Lula escolher, por mais que ele tivesse brigado com o Maduro, por mais que ele tivesse brigado com a Nicarágua, ele ia acabar aceitando eles no BRICS e coisa e tal. Mas, ao recusar a Venezuela e a Nicarágua nos BRICS é uma coisa positiva. Por quê? Porque facilita a recuperação da Nicarágua e da Venezuela depois que a ditadura nesses países for destruída. Em algum momento vai cair, de toda a ditadura cai e aí, se esses países estivessem lá no clubinho das ditaduras fracassadas, seria muito mais difícil. Olha a Argentina. A Argentina, o Bilei se livrou, não aceitou o convite da Argentina para entrar nos BRICS. e está muito melhor agora. O Brasil que tinha que dar um jeito de sair. Então, realmente, um absurdo esse tipo de coisa. Parece que o Dias Canel de Cuba quer entrar para os BRICS também. Eu vou te falar um negócio, cara. É o clubinho da ditadura fracassada mesmo. Não tem jeito, né? Também está querendo entrar a Bielorrússia do Lukashenko e não sei mais o quê. Eu vou te falar uma coisa. O Brasil tinha que sair desse negócio. O Brasil e a Índia. A Índia também é um país que tem alguma respeitabilidade. Deixa essa cambada de ditadura para lá, vamos procurar. É para fazer um mundo multipolar? Beleza, então vamos fazer um outro mundo multipolar com democracias ao invés de ditaduras? Não seria muito melhor? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.